Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem com a gente, tá bem? Graças a Deus. Dando início aqui a mais um vídeo com vocês, estou aqui narrando. Então, ignora, gente, o barulho de fundo, tá? A gente tava indo lá pra cidade da minha sogra, pra poder buscar a Manuzinha. E aí, gente, porque a gente levou ela na quinta-feira, vocês lembram? Na sexta ela não foi, porque na sexta-feira podia ir quem quisesse, sabe? Porque como as crianças iam pra Feira do Livro, então muitas crianças não foram, eu expliquei pra vocês. E a minha sogra ia comprar um vestidinho pra Manu, sabe? Acho que na sexta ou no sábado. Só que aí tava muito frio. E também, gente, de quinta pra sexta, a Manuzinha amanheceu tucino. A avó dela comprou o xaropinho, aí a gente resolveu não levar ela na segunda-feira, que no caso, no dia que eu comecei esse vídeo, tá? Então, gente, eu tô narrando pra vocês, aí na terça-feira a gente vai levar ela normal na escola. Só que meu marido ia conversar com a diretora, tudo certinho. Porque a gente tá esperando melhorar mais um pouquinho a tosse, porque é ruim, né? Ir na escola doente, enfim. Então, a gente tá começando mais um vídeo, a gente tava... Descendo pro centro, que a gente depois ia pegar a pista, né? A gente fala pista, no caso, estrada, pista, sei lá. Pra gente poder ir pra casa da minha sogra, pra poder estar indo buscar a Manuzinha. E a gente também vai levar a minha sogra, né? Na loja pra poder comprar o vestido. Depois eu vou explicar certinho pra vocês aí do que aconteceu sobre os vestidos, tá, gente? Mas, enfim. Então, vamos lá com a gente. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal se você estiver caindo. Paraquedas por aqui. Ative o sininho na opção toda, gente. Pra vocês não perderem os próximos vídeos. Então, é isso. Bora lá com a gente. Daqui a pouco a gente chega lá, gente. É 20, 25 minutos. E aí Tchau 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 Olha gente, tem lojinha de utilidade, ó Uma hora eu vou entrar ali, tem tanta coisa Tem farmácia Então a gente estávamos vendo aqui As roupinhas E a Manuzinha, gente, vê se eu aguento Ela encantou com os manequins Queria até que a gente comprasse um pra ela, vê se eu dou conta Mas enfim A vó dela tava querendo muito, sabe Comprar um vestidinho de aniversário pra ela Pra dar de presente de aniversário Então a gente tava dando uma olhadinha Aqui, a Raitinha também Ai gente, agora me deu um branco Eu tô narrando pra vocês Porque tava tocando música, tá, aqui na loja Aí fiquei com medo da direita a Torais Então por isso que eu tô narrando pra vocês Gente, eu esqueci o nome daquela roupa Que tá um macacão por cima Me deu um branco Mas enfim, a gente tava dando uma olhadinha aqui Depois vocês vão ver que a gente vai experimentar Dois modelinhos No caso a gente experimentou três, só que o terceiro Eu não mostrei pra vocês porque foi o que a gente escolheu Entendeu? Mas enfim Gente, eu esqueci o nome dessa roupa aqui E era tão bonitinha Só que não serviu muito na Manu não A blusa ficou pequena, sabe Mas a vó dela queria mesmo, gente Dar um vestidinho Então graças a Deus a gente conseguiu achar Que a moça tinha levado uma sacola lá Pra ela poder escolher Porque era pra gente ir na par da manhã, sabe Na casa da minha sogra Pra poder levar ela na loja Só que a gente acabou demorando um pouco Eu tinha um vídeo pra soltar Foi uma loucura E aí a gente acabou atrasando um pouco Mas a gente acabou indo durante a tarde, né Aí ela mandou a moça lá levar a sacola pra ela A moça da loja Só que a gente tinha gostado só de um verdinho Mas aí a gente resolveu ver outros modelos Então a gente trouxe ela na loja durante a tarde Então foi isso Aí eu vou mostrar pra vocês aqui I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about Então, já saímos da loja Minha sogra escolheu um vestido pra Manu Depois eu mostro pra vocês, tá? Pra chegar em casa E aí, nós deixamos ela lá já Ela e a Manuzinha Nós vai ali na lojinha de um real Vou lhe comprar uns negocinhos Aí, gente, eu gravo um pouquinho pra vocês também Hoje eu tô no meio-dia sentimental Que eu sou dessas Tem um dia que eu tô assim No caso, eu já sou uma pessoa sentimental Como eu falei pra vocês, né? Já que eu já tô naquele dia Mais sentimental ainda Mas depois passa É ansiedade Ansiedade é foda Qualquer coisinha a gente já fica feita, né? Mas aí meu marido passou aqui na farmácia primeiro Que ele veio Aquela hora ele veio perguntar o preço, né? Comprar um remédio pra filha dele Pra minha outra enteada mais velha A que tem 18 anos Aí ele foi ali Comprar o remédio Aí depois nós vamos lá no real Aí eu gravo um pouquinho pra vocês também Esse vídeo é só pra quarto Nossa, é tão bom quando aparece conteúdo assim Diferente Eu gosto, gente Fica só naquele negócio de rotina Mas eu sei que vocês gostam, né? De rotina Então é por isso que eu nunca paro de gravar, gente A gente não pode parar Os canais pequenos são assim mesmo Não é mais a rotina Aí conforme a gente vai crescendo no YouTube Ganhando dinheirinho a mais Aí a gente vai fazendo outras coisas diferentes Entendeu? Então a gente não pode parar Eu tô aqui aguardando ele Então, acabamos de chegar aqui na loja Eu tô narrando um vídeo pra vocês Que tava tocando música também Eu nem gravei muito pra vocês Porque a gente pegou só quatro coisinhas Aqui nessa sessão aqui de aniversário, tá? Vocês vão saber só na semana que vem Que a gente tá aprontando, tá? Mas, enfim A gente não Uma escrita Mas, enfim Foi mínimas coisas mesmo Então, gente Aqui já era de tardezinha Minha entidade Eu tava com fome Eu também, né? Aí a gente fez Meu marido ir lá no mercadinho Que ele tem conta lá Vocês sabem Aí nós fez ele lá Comprar pão de forma E presunto e queijo Aí a gente ficou aqui Tomando café da tarde A manuzinha também tava aqui E foi muito bom Então, gente Agora é 8h17 Faz 5 minutos que a gente chegou E eu vou mostrar pra vocês primeiro O vestidinho Que a gente escolheu lá Tava doido Aquele vestidinho assim, ó Compridinho Ó, bem bonitinho, gente Tá vendo? Aí eu nem gravei mais nada pra vocês Que a gente fez Mais diferente Ficamos lá fora Aí meu marido é a manuzinha Que jantou Eu não jantei, gente Não tava com muita fome Porque eu tinha tomado café, né? Da tarde, vocês viram Aí mais tarde de a fome Eu como alguma coisinha Minhojinho Ó, gente O que der é assim Bem bonitinho Bonitinho, amor É bonitinho, mãe Ó Nossa, florzinha É meio diferente, né? Aí tem umas flores Tá vendo? Aí aqui atrás Tem o botãozinho Ó Não é bonitinho? Ó Bem bonitinho É um paninho bem gostoso Nem fino demais É E nem grosso Então esse foi o vestidinho Então esse foi o vestidinho E o maridão também ganhou presente Da filha dele mais velha Uma blusa coisa mais linda Nossa aí, amor Aqui, ó Tá todo e todo Ganhou do dia dos pais Ganhou hoje Olha, gente Bonito Vou inaugurar aqui O meu shortinho branco Shortinho branco, né? Ele tem um short branco Aí eu vou colocar com ele Olha que bonito Bonito mesmo Acho que o refleto da luz A gente tá Dando uma Como é que se diz? Dando brilho? É Aqui no meio, ó Mas é assim mesmo É assim mesmo Gente, é bem bonito Também gostei É G Aí tem uma letra aqui Ó, Luiz Vitão Acho que é assim que fala Ó, gente Bem bonito Gostou Nossa, o pano é bom, né? Uhum Eles viram ela Pra não pegar pelo É verdade E aqui no caso A gente pega um pelo Esses bichinhos Hum Aqui é colocar pra sair Chegar em casa e tirar É Então é bem bonito A blusa também Preta E é isso Com certeza As outras coisinhas Que a gente comprou Num real É Na semana que vem Eu mostro pra vocês Que a gente comprou Comprou a mínima coisa Que a gente falta Comprar duas coisinhas ainda Mas esse xaropinho Que a minha só Eu tinha comprado pra Manu Foi Lá na farmácia Ela comprou Uma postezinha seca, né? Ó Xaropix Chama Ela falou Foi cara, hein? Foi quanto, moça aqui? Foi quarenta e cinco Quarenta e cinco É, gente Esse xaropo Vocês acreditam? Aí toma Três vezes ao dia É Aí um copinho À medida, sabe? Essa pipoca Ela trouxe de lá Acho que a avó dela Que deu Meu primo Ah, o primo Que é o meu marido Que deu Comprou E deu pra ela Gente, essa cozinha Tá uma bagunça Mas eu não vou mexer Não Tá muito frio Agora a gente já vai Deitar mesmo Vou mostrar pra vocês aqui Preciso dar uma faxina Nessa cozinha Porque caiu muita cana Esses dias Né? Então a gente tá uma Vocês tiraram os paninhos daqui Ó Do cantinho do café Aí muitos de vocês Falou que esse pano Que tá no cantinho do café É de colocar na geladeira Aí a hora que eu for dar Uma geral aqui Aí eu vou Né? A hora que lavar ele Eu vou colocar lá em cima Da geladeira Tem que tirar aquele pano Lá também De cima da geladeira Gente, tá uma bagunça De pozinho Por mais que você, né? Dá uma banadinha com o pano Mas mesmo assim Depois no outro dia Cai tudo de novo Porque aí meu marido Tinha comido o tapioca no almoço E ficou uma loucinha Antes também da janta Hoje a gente não mexeu com nada Ó Tem que limpar o fogão Lavar a louça amanhã Olha como é que tá a pia Essa garrafinha Que tá na casa Da Manu Que ela levou Tem que lavar também Que amanhã ela vai pra escola, né? Hoje ela não foi E aí, gente? Aquela loucinha pra guardar Tá vendo? É amanhã eu dou uma geral por aqui Que hoje eu não vou não A gente tá muito frio Olha aí Deixa eu ver se eu dou conta Aí esse pano aqui, gente Nós acabou de trocar A do sofá Que aqui tava bem suja Essa sacola aqui É roupa suja Né? Porque a Manu Como tava lá na vó dela Essa roupinha é suja Aí as que ficou dentro da bolsa As que sobrou de roupa limpa Aí amanhã eu vou organizar Ela já tá aqui deitadinha Tá assistindo um pouquinho Né, Manu? Já pegou a Mimi Ela tá aqui na caminha dela Pra não colocar mais uma cobertinha nela Tá frio Ainda bem que não tá frio Como ontem Mas tá um pouco frio ainda Aí a gente vai colocar Mais uma coberta Isso, mas eu vou guardar o carro Não, tá até buzinando Esse carrinho aqui, gente É uma bolsinha Com as roupas da Manu Amanhã eu já vou guardar Tudo no guarda-roupa dela A minha irmã tinha me dado Que eu pedi pra ela Sabe, pra poder Tá embaçando Pra poder passear com a Amora Só que fica aqui, gente Sem serventia nenhuma Só pegando poeira Aí amanhã eu vou colocar No grupo do WhatsApp Pra poder doar Eu tenho certeza, né Que tem muitas pessoas Que tão precisando Ele só não abre No caso, ele não deita E nem fecha Sabe, quando você quer fechar Pra ir pra algum lugar Ele não fecha mais, sabe Minha irmã falou que estragou E não deita Só senta Mas vai servir pra alguma pessoa, né Então amanhã eu vou Tá colocando pra doar também Então o que não serve pra gente Vai servir pra outra pessoa Aí eu coloquei o vestidinho Da Manuzinha aqui, ó Nesse saquinho de presente Que veio a blusa do meu marido Já aproveitei e coloquei também A blusa dele Tudo junto Aí eu vou colocar aqui No guarda-roupa Pra poder Não pegar assim Muito pelo Muita poeira Aí amanhã Eu organizo direitinho Agora nós vamos entrar Debalho da conversa Porque Tá feio Bom dia, gente Já é outro dia por aqui Acabei de acordar, gente Agora é nove horas Manuzinha acordou pouco tempo também Aí eu tô aqui Esperando o solzinho sair Só tem solzinho aqui mesmo No rumo da parede Aí eu tô aqui, ó Que tá frio Tô sem paletó Aí eu coloquei uma coberta E já já vamos colocar O feijão no fogo Tem que lavar aquela louça Que eu mostrei pra vocês Aí a Manuzinha tá aqui Fazendo a tarefinha Porque como ela foi Pra cada avó dela Na quinta-feira Aí ela só voltou Ontem na segunda Então essa tarefa aqui, gente É de quinta-feira Entendeu? Porque eu tô ensinando ela Aqui em casa Sabe? Aí é rapidinho Aí depois eu vou organizar Lá a cozinha Vamos cozinhar feijão também Aí vamos tomar café agora Que ontem eu no janteiro Tô com uma fome Eu comi o meu ojinho Ontem Mas não enche a barriga, não Acabou, não? De fazer o nome? Não, não fazia Olha, essa blusa aqui Já rasgou Olha Olha, gente O sol só tá na parede Oi, neném Não pode Não pode, neném Café da manhã, gente Ó Já deitei uma mordidinha Aqui no meu Meu ovinho é do lado Eu gosto de comer ele Tipo assim Pegando um pedaço de ovo Dando uma mordidinha No biju Ó Agora ele tá comendo Churrasco de domingo E a Manu também Nossa, café da manhã De segunda-feira É Hoje eu acordei mais cedo Então hoje eu vou tomar café da manhã Não é sempre que eu tomo, não Senão eu não almoço Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal Bora? É E a turma tá toda aqui, ó Tudo aqui no meio Querendo também, não pode Vamos dar um jeito nessa cozinha Que tá pedindo socorro Principalmente fogão E aí nós sujamos mais Panela pra fritar ovo E fazer a tapioca Essa carne a gente vai guardar ainda, vô? Essa carne de churrasco que sobrou Vai guardar ainda? Vou Gente, mas tem panela pra lavar, hein? Mas tem que agradecer que ainda tem água pra lavar Porque se não tivesse, ficaria pior Ok Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau La 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 la, ooh 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 La 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 la, ooh 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 La 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 la, ooh 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 What do you want from me? I watch you as you drive Do you know I'm looking? And I can't help but smile Do you know how much I love you? You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? Agora sim tá parecendo uma pia Que pai, gente Muito bom quando a louca tá lavadinha, né? Ó, só deixar escorrer aqui Mas como o tempo tá bem frio Depois eu vou tá enxugando e guardando Porque aí vai demorar pra secar Lavei aqui também o piso da pia O fogão vocês viram que eu limpei também Ó, limpinho Coloquei um paninho limpinho também Aí aqui nesse cantinho do café, gente Eu vou trocar os paninhos Tá precisando já, ó Ó, tá vendo? De cana preta, ó Que todo dia cai A fruteira tá ali que é pra colocar no lugar Porque a mesa tá com as panelas que eu lavei Ela tá escorrendo Manda aí meu marido colocar esse pano Pra poder deixar elas escorrendo aqui E uma tampa ali da Tapa Air Ó Esse momento Can we stay here Forever I'm lovin' This moment Can we stay here Together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just lovin' Porque A da sombra aqui Eu tinha tirado, né? Mais aqui, ó Tá vendo? Olha o tamanho dos almeirão aqui Já dá uma salada, hein? Boa Olha o correntinho O correntinho é porque tá dando restinho de sol Mas Dá pra ver muito bem No caso ali é só dois ruínas de coentra Ó Olha o almeirão Linda, hein? Olha o fácil Ó Então Tá desse jeito Ó O correntinho não tá dando pra ver bem 100% Cada Tá dando restinho de sol Mas Olha o tamanho Tá bonito, hein? Ó Manuzinha já tá arrumadinha pra ir pra escola Ó, gente A calça que ela ganhou Que bonitinha Vocês lembram que eu mostrei as roupas pra vocês? Aí colocou a meinha No caso eu coloquei a meia nela Aí o tênis ela colocou Passou o perfume, né? Aí vai pra escola agora Só que ela não quer colocar paletó Só que a gente sempre coloca dentro da bolsa da escola Pra caso ela quiser colocar Sentir um friozinho Porque a Manu é igual Ela não gosta muito de paletó, não Mas é necessário Porque faz frio, né? Fica doente E aí ontem ela não foi na escola, gente Porque ela tava tossindo ainda um pouquinho Mas é por isso que a gente deixou pra levar hoje Ela tá melhorzinha, graças a Deus Ela tomou xarope de manhã De tarde ela toma de novo Aí de noite antes de dormir Que é três vezes ao dia E aí? Você pega a bolsinha, Manu? Tá aqui Ela toda limpinha A Manuzinha acabou de ir pra escola Meu marido foi levar ela Aí ele chegou Jogou uma água aqui no quintal Que ele tava lavando uma vez só por dia Por conta dos pelinhos dos cachorros Eles fazem xixi Fora poeira, né? E aí, gente Nós não cozinhamos o feijão no almoço A gente deixou pra poder Cozinhar na parte da noite, né? Pra poder comer na janta Só que aí eu já vou colocar logo pra cozinhar Vou cozinhar com aquele bacon Que eu tinha guardado, sabe? Tinha um pouquinho de gordura E uma calabresa Aí de noite fazer um arrozinho branco Fazer uma coxinha Pra nós jantar Aí agora Essa noite nós passou frio Eu achei que nem ia fazer, né? Mas depois de madrugada A gente mais esfriou Mas passou um frio Que nós tá comendo só com De vez em quando duas cobertas De vez em quando três Aí só me deu dois mil com duas E, gente, não dá não Não esquenta Aí, vocês lembram, ó Dessa coberta E daquele edredão Os dois são de casal Aí que nós vamos tá fazendo Eu vou colocar eles pra bater agora Só que aí eu vou colocar separado Eu acho que eu vou colocar primeiro o edredão E depois a coberta, né? Porque, gente, faz dois anos atrás Já Que nós lavou ele pela última vez, né, amor? Foi Acho que foi os dois Ou foi só um? Foi os dois Não, foi os dois Ele não lavou os dois Só que foi na mão Mas colocou Hã? Eu quase É verdade Gente, mas, ó E aí Pra pegar esses panos do chão Depois foi uma luta Nós lavou eles como se fosse tapete Porque a gente não tinha máquina E é chato, né? Ficar pedindo as coisas assim Né? Pra poder lavar A não ser que a gente leve na lavanderia e paga E aí a gente sempre levava assim Uma coberta Duas Três Pra cada meia soga E essas aqui, gente, é bem grandona Eu acho que a máquina dela não ia aguentar Sabe? Essas duas É... Esses dois cobertores, né? No caso, o cobertor E o edredão Acho que não ia aguentar Então a gente nunca levou Então eu falei pra vocês Que eu ia lavar aquele dia Lembra? Assim que a gente comprou a máquina Só que a gente acabou não lavando Mas hoje eu vou estar lavando, tá? Então eu vou colocar uma por uma Porque são bem pesadas Principalmente essa daqui, ó É bem grandona Aí nós vamos cobrir com essa E aquela ali Por enquanto eu vou deixar a Manuzinha Cobrir com ela Aí eu vou ver se eu compro Uma de solteiro pra ela Porque não tem Entendeu? Então eu vou colocar pra bater E colocar Aproveitar o sol Na hora de eu tomar a agulha aqui, ó Vendo? Aí as toalhas estão ali no sol O paletó dele Ó Mas não tem Aproveitar o sol Aproveitar o sol Aproveitar o sol Aproveitar o sol I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Tchau Então eu vou estar colocando aqui feijão no fogo e aí já vou colocar ele pra cozinhar já temperado Aí na janta eu só faço o arroz e a mistura Minha mãe tinha colocado já pra descongelar a calabresa e o beijo, aqueles dois pedaços que eu guardei E aí gente, ele vai estar passando pano lá nos quartos Porque enquanto eu tava lavando o louço naquela hora, ele foi organizando os quartos, no caso as camas Aí vai estar passando pano O carrinho também já doei, a mulher vai vir buscar Tá vendo gente, que não serve pra gente, serve pra outra pessoa Ela falou assim que o carrinho dela tinha estragado de levar a criancinha dela pra creche, né? Aí ó, tá vendo? Já abençoou ela, né amor? Vai servir pra outro Pra poder levar o menininho na creche Mas é isso, ele vai passar um paninho lá Vai só gravar um pouquinho, ó Aí vai gravar um pouquinho pra vocês enquanto eu coloco o feijão Aí nós nem abriu sala nem nada A bolsa eu vou guardar, porque eu tava pegando aqui uma blusinha pra Manu Paletó no caso Vai pegar a tampinha do perfume, ó Aí ele já encheu aqui o balde, ó Com um pouquinho de desinfetante Felipinho sol, sabe? Maravilhoso Que tá organizadinha Só passar o mesmo pano, o carrinho já não tá aqui mais Tá lá na varanda I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you too Will we grow old? Just tell me you'll stay, or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire I wake up from the sunshine on my face So dehydrated, don't know what to say Who's sleeping by my side? What did I do last night? Gente, chegou um presente pra Manu ontem A gente tá lá na casa da minha sogra Mas graças a Deus, quando a gente não tá Eles entregam no bar A gente entregou no bar Aí meu marido pegou hoje Depois que a Manuzinha foi na escola Porque é um presente pra ela, uma surpresa Ela nem imagina E a gente vai entregar pra ela só na terça-feira Que é aniversário dela, tá? Espero que ela não veja esse vídeo Porque de vez em quando Ela mexe, sabe, no celular E fica assistindo nossos vídeos de vez em quando Então tomara que ela não veja esse vídeo E aí Meu marido foi lá buscar então Aí nós embrulhou num lençol bem bonitinho E colocou em cima do guarda-roupa dela, sabe? Ali do maleiro Aí tá lá guardadinho Então eu vou ter que manter a ansiedade Vocês também E ela, é claro Então vamos aguardar Até semana que vem Ai, gente O feijão já tá no fogo E como a gente tinha tomado café aquela hora, gente E tapioca é forte, sabe? A Manuzinha não quis almoçar Eu também não quis almoçar Aí meu marido deu fome E apesar que a gente tomou café cedo, né? É porque a hora também passou Era umas 10 horas mais ou menos A gente tomou café Porque nós ficou fazendo a tarefa ali A hora passou um pouquinho, né? Aí eu tô fazendo um baião de dois ali Com o meu marido almoçar Tô cozinhando feijão azar temperadinho E também ele já passou fome lá nos quartos Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu acho que já vou finalizar Esse vídeo já tá enorme E aí, gente Falando desse presente A Manu nem sonha Porque ela sempre teve vontade De ter esse presente Então, nossa, gente Acho que vai ser uma alegria muito grande Meu Deus Tô até vendo Mas, enfim Vou mostrar pra vocês ali os quartos E finalizar esse vídeo já Porque talvez à noite Eu vou estar começando outro vídeo Ou amanhã numa quarta-feira, né? Não sei Porque esse vídeo é pra amanhã Aí a pia eu já limpei de novo Porque eu tinha sujado a tábua Uma tapoeira, a saca Eu já lavei também Ó Aí tá aqui o baiãozinho Meu marido, cês sabem, né, gente? Ele gosta muito de arroz Então Eu perguntei pra ele se ele queria arroz Aí eu tô fazendo aqui Já secou Vou dar uma mexidinha aqui Aí como ainda sobrou carne de churrasco de domingo Aí vai só esquentando, sabe? Ó O feijão aqui tá todo vapor também Aí eu gosto do fogão assim Às vezes a gente tá na correria A gente usa, sabe? Mas Eu prefiro ele limpinha Pra poder fazer comida de novo Ó o cantinho do café já mostrado Tá limpinho também Aí aqui, gente, ó Tá arrumadinha A sala, tudo Só tem que organizar Essas roupas da bolsa Guardar o perfuminho da Manon Que ela usou pra ir pra escola Ó, ele passou pano tudo aqui Agora tá limpinho Porque sempre que ela é uma poeirinha Depois tem que colocar a cadeira no lugar A gente tirou Ó Neném tá aqui Aí colocou a coberta assim Depois só descer a caminha E é isso Tá vendo? Aí agora eu vou terminar de editar esse vídeo Pra ver que tamanho que tá Olha a claridade da janela Misericórdia E finalizar Pessoal, já é na par da tarde O Manozinho já chegou da escola E aí aqui é as coxinhas Todas congelando pra gente fazer na janta Agora que a coberta vermelha terminou de lavar Meu marido acabou de estender aqui Né, Toco? Né, Tocuinho? Porque na máquina, gente Sempre demora um pouquinho Entendeu? É tudo Aí ele acabou de estender Olha, é bem grandona Pensa num cheiro que tá Maravilhoso Que o sol já foi embora faz tempo Olha, é bem grande Aí essa daqui É a que bateu primeiro, né? Ó Aí ele colocou aqui Ele fez um varalzinho aqui improvisado Que é onde tava batendo o sol Mas agora também já tá na par da tardezinha Já tá sequinha, gente Aí depois que eu comprar um edredão mais pequeno Eu coloco na cama da Manu Esse aqui até por enquanto, sabe? Até comprar outro Porque já tá começando a esfriar aqui de novo, gente Ô, meu Deus Né, Bob? Vamos embora Então, gente, ó É bem grandona Tá coberta Aí eu vou finalizar esse vídeo já com vocês Que já tá grande Então depois eu não consigo carregar ele de jeito nenhum Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu gravo com muito amor e carinho pra vocês Deixa muito like, gente O like de vocês é importante Um comentário também Não pule os anúncios Pra poder nos ajudar A gente começou o vídeo ontem, na segunda-feira Gravamos um pouquinho Gravamos hoje a nossa rotina de hoje de terça E é isso E antes de eu finalizar o vídeo Eu vou tá mandando um beijo Para Sueli Nascimento Sueli ou Sueli, né? Um beijo, meu amor E um grande abraço Muito obrigada pelo carinho Sou muito grata a Deus, primeiramente Depois de todos vocês que nos seguem aqui Muito obrigada mesmo Gratidão Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente Um beijo da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau, gente Gente